O que é isto? É mal coado, eu quero deixar de beber, porque as vezes quando eu quero ir na igreja É o fato de ir na igreja para ir beber essa bebida Já hoje eu não quero mais beber Isso é mal coado? Já imaginou beber mal coado? Não bem coado? Quer deixar? Quer deixar, Pai Em nome de Jesus Está livre, traz ele Traz mal coado Abre Olha para mim Olha para mim Tenta lá beber agora Alguém segura isto? Não vai entornar isto Deixa Está a ver? O mal coado já não entra nele Isto é sinal de que ela está liberta O poder de Deus a libertou Nunca mais vai beber O demônio que faz ela beber saiu dele Levanta a mulher Vão dizer mal coado Olha para mim Olha para mim O que é que a irmã está a sentir agora? Já estou a sentir bem, Pai Mas quando bebeu Por que não conseguiu beber? Já não estou a sentir gosto Está livre ane Eu sim Vamos lá O que é